Uma consulta pública quer saber a opinião do brasileiro sobre as medidas previstas no Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. A expectativa é que o novo texto seja lançado em 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A repórter Carolina Becker está no Palácio Planalto e de lá traz as informações. Carolina, boa noite. Boa noite, Renata. Quem quiser participar dessa consulta pública tem até o próximo dia 25, sexta-feira. Quem vai nos dar mais informações sobre esse assunto é o Joseleno Vieira, ele é coordenador geral do Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Boa noite, coordenador. Explica pra gente um pouco mais sobre a importância desse Plano Nacional. Ele vai servir de referência para outras políticas públicas, é isso? Bom, boa noite. Esse plano, ele está sendo elaborado, relaborado, né? Nós estamos revisitando o plano depois de 12 anos. O primeiro plano foi construído em 2000. O primeiro plano, ele apontou o que deveria ser feito na área do atendimento, da mobilização, das pesquisas, da participação de crianças e adolescentes e da prevenção para enfrentar a violência sexual contra crianças. Quando o primeiro foi elaborado, não existia praticamente nenhuma política pública de atendimento, de enfrentamento de violência sexual, pois nós já temos várias consolidadas. Então, esse novo plano, ele, na verdade, ele dialoga com a política de assistência, com a política de saúde, de educação, no campo da justiça, segurança pública, entendendo que essas políticas todas, elas têm que estar articuladas para enfrentar a violência sexual contra crianças. Quais são os principais eixos estratégicos do plano? Bom, são seis eixos. Nós temos estudos e pesquisas, nós temos que continuar compreendendo o fenômeno no Brasil, mobilização e participação da sociedade, que é continuar realizando trabalhos em que toda a sociedade se empenhe no enfrentamento de violência, prevenção, talvez seja uma das atividades mais importantes, que o plano vai apontar como desenvolver ações preventivas na área da educação, da saúde, ações de atendimento a vítimas, crianças, adolescentes e suas famílias, e especialmente a defesa e a responsabilização, quer dizer, o que fazer para reduzir a impunidade no Brasil. Quem quiser participar, ajudar a alterar alguma coisa ou incluir alguma coisa, como que deve proceder? Então, está disponível o blog, a partir do blog, as pessoas acessam o plano, como ele está hoje, com esse novo formato, com as propostas, atividades, enfim. A partir dali, a pessoa vai sugerindo, fazendo críticas, propondo inclusões. A partir dessa discussão toda, nós vamos consolidar as propostas, todas as sugestões que forem encaminhadas, e encaminhar para o Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, que é quem vai dar a palavra final. Obrigada, coordenador, pelas informações.